Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nalu, e eu li Cidadã de Segunda Classe, da Buxia Mecheta, com tradução para o português da Heloísa Adjão. A Buxia Mecheta era uma autora nigeriana, que viveu grande parte da sua vida na Inglaterra. Eu conheci essa autora, e eu acredito que a maioria dos brasileiros conheceu, quando a Shimamanda foi curadora da TAG Experiências Literárias e indicou a sua obra Alegrias da Maternidade. O livro inicialmente saiu pela TAG, em parceria com a editora Dublinense, depois saiu pela própria editora, e a editora anunciou esse ano que está comprando vários outros títulos da Buxia para a nossa alegria. E esse aqui então foi o segundo que saiu, a gente já tem um terceiro, que faz parte do mesmo universo que esse daqui, é com a mesma personagem, a Ada. Ele foi escrito primeiramente, ele se chama No Fundo do Poço, só que ele se passa depois dessa história, né? Então, eu preferi ler primeiro Cidadã de Segunda Classe para que a história tenha ordem cronológica, mas eles foram lançados numa diferente ordem. Bem, esse então foi o segundo livro da autora que eu li, eu gostei demais, embora tenha sofrido bastante, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Bom, acho que antes de tudo, eu tenho que falar que Cidadã de Segunda Classe e, por consequência, No Fundo do Poço, são livros bastante autobiográficos. É claro que deve ter uns toquezinhos de ficção aqui, como os próprios nomes que são alterados e tal, mas praticamente tudo dessa obra é inspirado na vida real da Buxia Mecheta, e isso só deixa a gente mais desesperado enquanto a gente está lendo. O que ela conta para a gente aqui, que está na orelha do livro, é que ela quis começar a escrever histórias para mostrar a vida da mulher africana, né? De uma mulher sofrida, mas que tem muita garra, que tem muita força. E é exatamente isso que a gente encontra aqui. A gente tem uma personagem, sim, com muita garra e com muita força, mas os sofrimentos que ela passa são tão expressivos, tão expressivos, que não tem como a gente ler isso daqui e não ser atropelado por isso, e não sair tocado, né? Então, aqui, a gente tem a Ada, que é uma mulher muito batalhadora e muito estudiosa. Desde pequena, ela sempre teve vontade de ir além do que se prometia para as mulheres, né? Ali da sua época e do lugar em que ela vivia. E o pai dela era o seu grande apoio, então ela queria estudar mais do que seria o convencional para as mulheres da época. A mãe dela chiava, o pai dela, não, deixa aí, vamos lá, vamos lá. Então, ela foi estudando, ela foi se formando cada vez mais, se tornando uma cidadã muito distinta. Chegou num momento em que o dote dela era muito alto, e ela acabou se apaixonando, querendo ficar com um cara que parecia um cara bem legal, que fazia o mínimo, pelo menos, mas que não tinha dinheiro para pagar seu dote, era um homem de família humilde. E seu pai já havia morrido nesse momento, a sua mãe não queria de jeito nenhum que ela casasse com esse cara, porque ela queria alguém que pudesse sustentar o dote alto dela. Ela casou, então, a revelia da sua mãe, se separando da família materna e se entregando ao Francis, ao casamento e à sua família. Então, ela passou a viver para ele, para a família dele, ela ganhava o dinheiro, ela tinha um bom emprego, e ela meio que mantinha a família toda, né? Ele tinha mãe, pai, acho que duas irmãs, e era a Ada que dava conta de tudo. Só que ela tinha um grande sonho, que era se mudar para o Reino Unido, porque a Nigéria foi por muito tempo colônia do Reino Unido, e ainda depois que isso acabou, ela sabia que todas as pessoas que se destacavam por ali tinham ido em algum momento das suas vidas para o Reino Unido, e ela queria mais, ela era uma mulher que ela sempre quis mais. Então, ela foi plantando essa sementinha na cabeça do marido, e dando ideia para ele, de que seria legal se ele estudasse no Reino Unido. É claro que foi uma jogada dela, né? Porque ela sabia como que ela tinha que fazer para conseguir o que ela queria com o homem, fazendo ele achar que era o que ele queria, e no fim das contas, ela conseguiu convencê-lo a isso. Só que eles tiveram uma reunião de cúpula, e a família dele decidiu que era melhor que ele fosse sozinho. Que delícia! Então, ela pagou tudo, ela garantiu que o marido fosse, mas ela não pôde ir, ela ficou com a primeira filha, que essa altura ela já tinha. Sim, foi só uma menina na primeira gestação, gerando aquela decepção na família e no marido, porque afinal de contas, as meninas não valem de muita coisa. E a incompetência por gerar uma menina era única, exclusivamente dela. O marido dela foi, e ela ficou lá confabulando em como que ela ia fazer para conseguir ir também, para conseguir realizar o sonho dela. Quando ela consegue convencer a todos, montar essa situação e ir embora para a Inglaterra, aí o muro dela cai, assim. Todos os sonhos se dissolvem, porque ela descobre que a vida lá não é nem um pouco fácil, e que enquanto ela era uma mulher respeitada e distinta, com um bom emprego, enfim, no país dela, lá na Inglaterra ela era só uma cidadã de segunda classe. Além das mulheres já serem naturalmente indivíduos de segunda classe, ela era uma mulher negra, então ela é como se fosse o outro do outro, né? Tem alguma pesquisadora feminista que falou isso? Talvez a Djamila, talvez a Angela Davis, alguma pesquisadora feminista negra falou isso, e isso me marcou muito, que elas são o outro do outro, né? Então, se ser mulher já é ser o outro do homem, ser negra é ser o outro do outro. E é essa vida que ela vai encontrar na Inglaterra. Então, ela encontra o marido dela morando praticamente num muquifo, numa pensão, né? Num quartinho minúsculo, e ela está indo com uma criança grávida de outra. e para viver nessa situação, então, o marido diz que ele está estudando, que ele não pode trabalhar, ela novamente continua sustentando a família toda, e ainda assim o marido sempre é tratando com descaso, com violência. Então, a gente vai seguindo, seguindo, seguindo na vida da Ada, e a gente fica esperando ansiosamente por uma redenção, porque a gente precisa que em algum momento a vida dela fique um pouco mais fácil. Enquanto isso, ela vai continuando ali, morando naquelas péssimas situações, engravidando de um filho atrás do outro. Um dos momentos marcantes no livro, inclusive, é quando ela tenta conseguir controlar o seu corpo, né? Através de um controle de natalidade. Só que ela precisa de autorização do marido para isso. E é claro que o marido dela não quer saber disso, porque isso não é comum na Nigéria, por questão de virilidade, por questão de que a família tinha que ter muitos filhos, enfim. Então, ele não assina, ela consegue falsificar a assinatura de uma forma ilegal, escondida, é claro, e ele descobre, e é horrível. E é uma parte muito triste da narrativa, porque a gente percebe que a mulher realmente não tinha direito a nada, nem a cuidar do próprio corpo, né? A mandar no próprio corpo. Hoje em dia, a gente já tem problemas com essa questão, principalmente no que tange a regulamentação do aborto, em diversos países, como aqui no Brasil. Antigamente, a gente precisava de autorização de um marido para tomar um anticoncepcional. Então, imagina, né? E, enfim, é um livro muito forte, muito dolorido, principalmente se a gente lembra o tempo inteiro, que é a vida real da Buxia Mexeta. E ela decide, então, a personagem que ela vai ser escritora. Ela começa a escrever, e a gente fica imaginando que o germe do que ela está escrevendo ali certamente impactou e se transformou na grande obra que ela tem para nos apresentar hoje. E não que isso tenha acontecido sem percalços, porque o marido ainda vai fazer muita coisa horrível em relação a esse fato também. Enfim, não preciso nem dizer o quanto eu amei esse livro, o quanto eu recomendo. Eu acho que ler Mulheres Negras é sempre uma experiência incrível. Ano passado eu li bastante, esse ano eu estou lendo menos do que eu deveria, mas são sempre leituras muito incríveis, engrandecedoras e cheias de soco no estômago. Já estou muito ansiosa para ler o No Fundo do Poço, já comprei, inclusive, e espero que seja, então, uma das próximas leituras que eu consiga trazer para cá. Eu comentei no meu vídeo de maternidade que eu vou tentar procurar trazer resenhas de outros produtores de conteúdo aqui para complementar o diálogo sobre o livro, e eu fui pesquisar, então, resenhas desse livro, e eu encontrei a da Bárbara, do Bia de Barbária. A Bárbara é uma grande colega, ela é uma pessoa maravilhosa, e o canal dela é incrível, cheio de dicas boas e análises literárias excelentes. Então, a Bárbara também falou sobre esse livro, eu vou deixar o link dela aqui na descrição, vocês não perdem por conferir. Então, é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês estejam gostando de acompanhar o VEDA aqui no canal. Não esqueça de se inscrever se ainda não for inscrito, deixar o joinha se curtiu, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até amanhã!